Olá, para você que acompanha as informações do Um Jornal, Italo Ramos falando direto de Natal, capital do Rio Grande do Norte, no 19º Fórum GD Nordeste. Em mais uma entrevista, olha só quem está aqui do meu lado, o Felipe Viotto, ele que é representante, engenheiro de produto da empresa Embrastec, não é isso mesmo? E olha só, aqui no estande deles tem algo diferencial que vocês vão já ver, acompanhar o porquê que eu estou começando, estou fazendo essa entrevista com ele. Olha só que interessante, mas primeiro ele vai explicar para a gente um pouquinho do que é a Embrastec, como eles trabalham, onde eles atuam, é uma sede, fica em Ribeirão Preto, em São Paulo. Explica para a gente qual o diferencial da Embrastec, porque a gente fala em geração distribuída, em oferecimento de serviços de energia solar, mas se a gente for ver no estande, aqui no Congresso, várias empresas oferecem o serviço, mas qual é o diferencial da Embrastec? Perfeito. Hoje a Embrastec é uma empresa que já tem 30 anos de mercado, praticamente a pioneira no desenvolvimento de sistemas de proteção contra surto no Brasil, é uma empresa que se manteve fiel a ser brasileira. Então hoje a gente continua desenvolvendo tecnologia e somos fabricantes de dispositivos contra surtos aqui no Brasil. Então desde a injeção do gabinete, fabricação do produto final, é tudo feito lá na nossa sede em Ribeirão Preto, em São Paulo. Então o diferencial primeiro é produzir tecnologia no nosso país, empregando pessoas e trazendo mão de obra qualificada também no setor. E além disso, nós temos também uma série de diferenciais aqui no nosso estande, como por exemplo a nossa máquina, que vem sendo um sucesso. A gente tem aqui um simulador de surto elétrico, é praticamente um simulador de raio, e com ele a gente consegue fazer uma aplicação de 1600 volts e 3500 amperes em uma lâmpada, e a gente mostra isso primeiro com a proteção do DPS, como ela atua, e depois sem a proteção do DPS, qual vai ser o comportamento da carga, e se sobra alguma coisa dela também. Então o pessoal gosta bastante, é uma experiência visual, e você consegue verificar na prática a importância do produto que nós fabricamos e vendemos há 30 anos. Boa tarde pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma simulação aqui agora com a nossa máquina, o nosso simulador de descargas atmosféricas. Nós vamos aplicar 1600 volts e 3500 amperes na nossa lâmpada, primeiro com a proteção do DPS, e depois a gente vai remover essa proteção e aplicar esse surto todo na carga, para mostrar qual que é o comportamento dela perante a ausência de proteção no circuito. E com a proteção, qual é o comportamento da carga perante a proteção no circuito. Então primeiro eu vou tirar o aterramento da máquina, estava aterrada para segurança na operação, agora eu vou tirar o aterramento. E eu vou colocar agora, para carregar o meu banco de capacitores, e a gente vai elevar a tensão até 1600 volts, sendo acompanhada aqui pelo meu medidor. Então vamos lá. O pessoal pergunta muito também com relação a vida útil de DPS. Esse DPS que nós estamos utilizando, ele possui corrente nominal de 30KA e corrente máxima de 60KA. Em corrente nominal, ele vai aguentar até 15 descargas sem eu ter que trocar o cartucho. E em corrente máxima, uma única descarga acima de 60KA já faz com que ele mude a banderola para vermelho. Com isso eu teria que trocar o cartucho. Já está chegando próximo do que a gente precisa. Inclusive todo o projeto do mini laboratório foi desenvolvido pela Embrastec, pensando em como trazer uma experiência de laboratório para as feiras as quais a gente participa. Então o projeto, desenvolvimento e execução é 100% nosso também. Projetinho de engenharia bacana. Então agora eu estou próximo dos 1600V, eu vou aplicar isso na lâmpada, primeiro com a proteção acoplada no circuito. Vamos lá. Como o aterramento aqui não está ideal e não é uma condição de laboratório, me sobra um residual alto. Eu vou aterrar agora esse residual para conseguir operar a máquina. Não sei se todos repararam, a lâmpada ela chegou a piscar. Vamos verificar se efetivamente ela queimou. Obrigado. Apoio de staff. Então reparem que a lâmpada ela chegou a piscar, mas ela não queimou. Por quê? Esse DPS ele tem uma tensão nominal de operação de 175V e eu joguei 1600V no circuito. Com isso ele identificou essa oscilação de tensão e conduziu esse surto para aterramento. Qual que é o tempo que ele faz isso? 25 nanosegundos. Por isso que a atuação dele é extremamente rápida e a lâmpada ela chega a piscar, mas não queima. Eu consigo assim proteger a minha carga. Agora eu vou pedir o apoio do staff novamente para segurar o microfone e vou montar de novo, tirando a proteção do circuito. Agora eu retirei a minha proteção do circuito. Vou tirar novamente o aterramento que eu estava usando para manusear a máquina e vou colocar de novo para carregar meu banco de capacitores. Então vamos lá. E aqui a gente vai aplicar a mesma intensidade de surto, os mesmos 1600V e 3500A aproximadamente, direto na lâmpada agora sem proteção. Outro fator interessante é que o mini laboratório consegue chegar em simulações de até 10.000A ou 10KA. Só que como eu estou em uma condição fora de laboratório sem o aterramento ideal, eu opero com aproximadamente 30% da capacidade da máquina. Porém lá em Ribeirão Preto temos um laboratório de alta tensão e conseguimos simular lá com até 100.000A e 50.000V. Está chegando próximo já do que a gente precisa. Já dá para a gente fazer nessa brincadeira. Então agora eu tenho aproximadamente os mesmos 1600V. Eu vou aplicar isso agora direto na minha carga sem nenhuma proteção acoplada. Vamos lá. Vou aterrar aqui o residual. Eu acredito que queimou. Mas brincadeiras à parte, pessoal, aqui a gente está utilizando 3.5KA e uma lâmpada. Imaginem um surto aí na ordem de 60, 70KA no motor, numa máquina aí, que vai te trazer um estrago muito maior e um prejuízo financeiro também muito maior. Então a gente prova na prática que utilizando o DPS, um componente que tem um custo bem reduzido em relação aos demais de proteção, você consegue assegurar a proteção de todos os componentes aí da sua instalação. Muito obrigado, gente. Então esse é o diferencial de vocês aqui no estante. Eu, particularmente, ainda não tinha visto. Ele disse que alguns eventos eram mais palestras. E a partir do momento que teve a oportunidade de mostrar todos os serviços, vocês começaram a mostrar todos os detalhes dos serviços que as empresas oferecem. E assim, para o nosso ouvinte que está acompanhando a nossa entrevista, ele quer saber mais sobre a empresa, onde ele vai encontrar, alguma rede social, algum número? Perfeito. A gente tem praticamente todas as redes sociais, então Instagram, LinkedIn, Facebook. É só procurar por arroba Embrastec ou no Facebook Embrastec convencional, LinkedIn Embrastec também com o Semudo. A gente tem aí uma gama muito grande de seguidores já que acompanham as nossas publicações. E temos também o nosso site, que é www.embrastec.com.br. Site recém repaginado e não vai ter só a nossa gama de produtos, mas também uma série de conteúdos técnicos, como por exemplo o nosso blog. No blog tem uma série de artigos que ajudam o amigo integrador a fazer desde o dimensionamento do DPS até acompanhamento de funcionamento da forma correta. Perfeito. É Italo Ramos, direto de Natal, capital do Rio Grande do Norte, no 19º Fórum GD Nordeste. Com muita informação, eu volto a qualquer momento. Fique ligado, fique on!